O STF começou a julgar hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a rede social X no Brasil, o antigo Twitter. Já há votos defendendo este bloqueio, a favor do bloqueio. Vamos atualizar o placar agora ao vivo de Brasília com a repórter Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Será que o X segue bloqueado, amiga? Oi, Zucateli. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos. É essa a tendência, viu, da maioria do colegiado da primeira turma do STF. Por enquanto, votaram os ministros Alexandre de Moraes e também o ministro Flávio Dino para manutenção da suspensão da rede social X, o antigo Twitter. Ainda faltam votar os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, eles que têm até as 23h59min de hoje para manifestar o voto no plenário virtual, que é quando os ministros não precisam fazer aqueles debates tradicionais e que apenas colocam o voto ali no site do Supremo Tribunal Federal, nesta plataforma. E a tendência é que a maioria do colegiado vote pela manutenção do bloqueio do X. Um bloqueio que foi determinado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, com o argumento de que o X não cumpriu determinações judiciais, como, por exemplo, a última delas era indicar um representante legal da plataforma aqui no Brasil. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.